Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp imune aí, dessa vez um WhatsApp secundário, um WhatsApp muito bonito aí WhatsApp imune a todas as travas com várias funções para você poder estar adicionando nele Vou mostrar para vocês as novidades selecionando aqui nos três pontinhos, selecionar a primeira opção aqui Vou selecionar aqui na parte de privacidade, vai ter todas as informações aqui, opções para você poder ativar, tá? Vou mostrar aqui para vocês, primeiro para você desativar esse efeito neve aí que começa a cair quando você instala o WhatsApp Basta você vir nessa opção aqui que eu selecionei, vai marcar ela de novo aqui e vai desmarcar essas duas opções aqui A primeira opção e a segunda opção aqui, você desmarca para desativar o efeito neve As opções aqui de privacidade, imunidade, essa primeira opção aqui Bom, as opções aí de privacidade, imunidade, basta você descer aqui, você vai encontrar as funções aí de imunidade, privacidade dele Várias funções aqui, tem a opção de você enviar imagens sem perdas de qualidade Remover lag da ROM, remover lag do documento, para você ficar imune ao documento Trava de foto aqui, ficar imune, impar chat, retirar texto de status, bomb teste IOS Matar com ponto, trava contato 66 sem lag aí Ficar imune à trava do documento, tirar peso das travas Melhorar rajada aí, 41, 66 Defensivo modo, anular texto, fake chat em tempo real, fake voice Imunizar as travas de foto Imunizar atraso Imunizar 100% a catálogo Aqui já tem outras informações, outras opções aqui De aumentar limite de mensagem Desativar notificação de reprodução Ativar sempre online Já começam as funções aí de privacidade, tá? Congelar visto por último, ativarização única Quem pode me ligar Privacidade personalizada O que está visto Status vistos Antes de deletar status Antes de deletar mensagem Opção de você esconder conversas e grupos Na parte de segurança São algumas funções aí desse novo imune Também tem as opções de tema aqui Configuração de backup de dados Para você instalar sua data base Funcionando perfeitamente Aqui nessas outras opções aqui Eu não vou mostrar muito Porque são opções aqui de layout Temas, botões Aquelas opções que você já conhece Bom, mostrando para vocês aqui A imunidade dele Selecionando trava documento Bom, dá para ver que ele está imune, tá? Para você adicionar o papel de parede dele aqui Vou selecionar aqui nos três pontinhos Opção de papel de parede Opção de mudar Vou selecionar aqui embaixo Papel de parede padrão Vou definir Marca a opção aqui embaixo Para todas as conversas Ele aplica Esse papel de parede aqui Aqui no canto tem o bomb teste Para você poder estar utilizando E também tem aqui nos três pontinhos Modificador de voz Para você adicionar aí Nesse novo imune Eu não vou mostrar as outras travas aí O WhatsApp está bem liso aí Está imune a todas Depois vocês podem fazer o teste aí O link vai ficar na descrição Para download Link direto aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima